Meu benzinho, senta pra tomar um farolpinho, hum? Você vai botar na boca, né? Na boquinha. Ai... Vamos. Mais um pouquinho. Vai. Pronto. Veja mais que elas estão espiando. Então, não é melhor assim? O que é bom pra saúde é o banho. A roupa, eu acho que não tem importância. Tomara que a moda pega. Se os nossos amigos aparecerem, vamos fazer uma sucessão com esse novo modelo do senhor, papai. Escuta, meu filho, vamos parar com esse deboche que com esse negócio vocês vão acabar me estragando o dia ainda, hein? Eu gosto, papai, porque os muito apertados até que incomodam. E é vergonhoso, minha filha. Você já reparou? Cada vez que vem um amigo conversar comigo, o diabo não me olha na cara e fica olhando pra você. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. É, eu duvido que a Carmen venha à praia com um negócio desse. E eu não duvido nada, meu filho. Não duvido porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma de ser correta com o marido e a outra de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. O que que não existe? Decência? Decência existe, minha filha. Você é que não tá usando. Papai, prepare-se que da sua esquerda vem uma boa. Não pense que eu vou olhar. Ela tá vestida? Com roupa de praia. Não interessa. Papai, arrisca um olho. Não adianta, meu filho. Não adianta insistir porque eu não vou pecar. Eu sou puro. Ora, papai, dê só uma olhadela. Já disse que não. Levanta a cabeça, papai. Vê que maravilha. A tratada, mamãe,Scra. Tava-lisevenbro uruguaios. Tava-lise. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?